Hoje vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, 80 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de margarina, uma gema, sem a pericola, uma xícara de 240 ml de coco, é a fruta, pode ser também o de saquinho, vocês usam dois, uma xícara de 240 ml cheia de farinha de arroz, eu já ensinei para vocês, vou estar deixando aí dentro do vídeo para vocês verem, e uma xícara de 240 ml de amido de milho, uma colher de café cheia de fermento químico para bolo, apenas isso, 3 colheres de sopa de farinha de frigo, cheia, esse é o ponto da nossa massa, tá? Vamos deixar descansar aproximadamente uns 2 minutinhos, passei a margarina e a farinha de frigo, tá? Vamos precisar de um funil, agora colocamos apenas esse para dentro, ok? Um pedaço, retiramos, fazemos uma mini bolinha, apertamos, retiramos, novamente isso, tá? E aí, Vamos levar no forno do Zestral aproximadamente 15 a 20 minutos. Olha só o resultado, o aroma maravilhoso, embaixo fica assim, humm! Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, até o próximo! Uma delícia real! Com cafezinho,